Fala aí nação azul celeste, beleza? O que que vos fala? Sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cobloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galerinha, vambora falar aí sobre o Cruzeirão, né, porque o Marlon mandou um recado indignado ao elenco, né E entregou um problema que complica o Cruzeiro nessa segunda metade aí do Brasil A gente pode se dizer até no Brasileirão todo, né, porque tirando aquele início abassalador que nós tivemos, né Que a gente chegou até a ser líder do campeonato lá durante algumas, uma rodada, né Durante uma rodada a gente foi líder, mas nem assim, em questão de tempo, né A gente foi líder lá, é, algumas horas, né É, meio que assim, o restante desse Brasileirão, a gente só ficou lá na segunda parte da tabela mesmo Né, e é uma sequência ruim aí de jogos, né A gente conseguiu aquela vitória sobre o Santos por 3x0, mas aí depois a gente já É, vem a dois jogos sem vencer de novo, né Então, não estamos conseguindo emendar uma sequência, né E o lateral Marlon, ele desabafou ao vivo, não quis nem saber, né Detalhou o que está pegando de errado Na toca da Raposo, ligou também o sinal de alerta no Cruzeiro Galera, antes de continuarmos aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Compartilha com seus amigos, deixa nos comentários a sua opinião Porque no último domingo, dia 1, o Cruzeiro encarou o América Mineiro E ficou no empate de 1x1 no clássico disputado no Mineirão O resultado é preocupante, já que apenas 4 pontos separaram o Raposo do Perigoso 14 da competição, e agora o clube soma 30 pontos na 12ª colocação O Goiás abre a zona de abaixamento com 26 pontos E a equipe treinada por Zé Ricardo saiu na frente com o gol do Luciano Castan Mas cedeu o empate depois de 7 minutos, ainda na primeira etapa da partida, né E aí, em sua terceira partida, no comando do Cruzeiro Zé Ricardo ainda não fez a equipe decolar e adquirir a consistência competitiva necessária Pois soma uma vitória e dois empatos O lateral Marlon colocou o dedo na ferida após a partida e fez um desabafo contundente Falou assim, ó A gente trabalha para dar o resultado, mas nosso desempenho vem sendo patético A verdade é essa E sempre o que afirmou o jogador para na sequência soltar o alerta Marlon fez um chamado a todo o grupo apontando o principal problema E foi sincero ao destacar a falha em não conseguir superar um adversário que briga nas últimas colocações Dizendo Com todo respeito ao América, mas estamos enfrentando o penúltimo colocado em casa Sabendo que é um jogo de vital importância A gente arranca na frente e toma um gol em uma jogada que a gente já sabia Já passou da hora de a gente parar de dar desculpa e dizer que é inadmissível o que está acontecendo Jogadores que jogam no Cruzeiro jogam a primeira divisão Precisam estar concentrados Tanto o Marlon quanto o elenco Todo tem que estar ciente que temos que entregar mais Nem sempre o que disse o Marlon Falando sobre o rendimento Preocupante que já irrita a torcida E o Marlon também destacou essa situação E falou A gente tem, se não me engano, a segunda ou terceira pior campanha em casa Por falta de capacidade nossa É compreensível o torcedor porque o time não entrega um futebol necessário para buscar os pontos E por isso estamos mal na tabela Temos que usar o fator casa como força maior Agora é ter as costas largas Aguentar a pancada porque temos que entregar o resultado E isso não está acontecendo E assim, o Cruzeiro em casa é inadmissível essa campanha que nós estamos fazendo Não vem sendo legal E agora a gente tem que tentar meio que Recuperar alguns pontos perdidos aí fora Já no próximo jogo contra o Cuiabá Então, lembrando que o próximo jogo é só daqui uma semana e pouco ainda Sem ser necessário no próximo ainda Então, tem muito tempo aí para o Zé Ricardo trabalhar a equipe Tentar dar uma estudada No Cuiabá, né E vir forte para a partida No dia 14, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito, que no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma